O que você vai ficar? Não, ô! Não, ô! Nossa, pode fazer um cara aqui, seu detalhe. Isso é um cara no preto, rapaz. Ai, mãe, isso é uma manchinha. Eu quero ir. Eu só me senti, ó. Ai, eu sou. Ai, desculpa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É uma caverna aqui, ó. Que mal, não. Se tivesse um poço atrás... Dá um salto lá, dá um salto mortal lá. Não, não, não. É uma caverna aqui, né? Não, não, não. Não, não. Não, não.